A Lua Cheia Cheio de amor estou Dá um cheiro, cheiro, cheiro de amor Meu anjo lindo, anjo bom, broto de flor Borró gostoso, cangote cheiroso, vestido enrotado Ao menos essa noite me deixa ser seu namorado Ao menos essa noite me deixa ser seu namorado Caiu o dia e a lua já chegou É Lua Cheia Cheio de amor estou Caiu o dia e a lua já chegou É Lua Cheia Cheio de amor estou Vamos dançar até o dia amanhecer Depois de hoje não sei quando vou lhe ver Pois seja no forró, no chão, no chão, no chão, no chão, no baião O seu gingado já ganhou meu coração O seu gingado já ganhou meu coração Caiu o dia e a lua já chegou É Lua Cheia Cheio de amor estou Caiu o dia e a lua já chegou É Lua Cheia Cheio de amor estou Vamos dançar Vamos dançar até o dia amanhecer Depois de hoje não sei quando vou lhe ver Pois seja no forró, no chão, no chão, no chão, no chão, no baião O seu gingado já ganhou meu coração O seu gingado já ganhou meu coração Caiu o dia e a lua já chegou É lua cheia, cheio de amor estou Caiu o dia e a lua já chegou É lua cheia, cheio de amor estou Caiu o dia e a lua já chegou É lua cheia, cheio de amor estou Caiu o dia e a lua já chegou É lua cheia, cheio de amor estou